Música O saque aniversário já está disponível aos trabalhadores nascidos em janeiro. Os aderentes à modalidade devem se atentar ao calendário dos saques. Aos nascidos neste mês tem até 29 de março para sacar. Nascidos em fevereiro, o prazo começa em 1º de fevereiro e vai até 30 de abril. Em março, de 1º de março a 31 de maio. Em abril, de 1º de abril a 28 de junho. Em maio, de 2 de maio a 31 de julho. Em junho, de 3 de junho a 30 de agosto. Em julho, de 1º de julho a 30 de setembro. Em agosto, de 1º de agosto a 31 de outubro. Setembro, de 2 de setembro a 30 de novembro. Outubro, de 1º de outubro a 29 de dezembro. Novembro, de 1º de novembro a 31 de janeiro de 2025. E em dezembro, de 2 de dezembro de 2024 a 28 de fevereiro de 2025. A Caixa divulgou dados recordes do resgate do saque aniversário em janeiro do ano passado. Foram quase 2 milhões e meio de saques e mais de 1 bilhão de reais resgatados. A modalidade disponível desde 2020 é opcional e pode ser revertida para saque e rescisão pelo aplicativo do FGTS.